E SER GRATO É UM ANTÍDOTO PARA O MAU HUMOR E A RECLAMAÇÃO. EU ESCREVI UM LIVRO CHAMADO O PODER DO OBRIGADO, E EU TENHO ENCORAJADO VOCÊ NESTE FIM DE SEMANA A COMPRÁ-LO, NÃO SÉ QUANTO DE VOCÊS FORAM ESPERTOS E JÁ ADQUIRIRAM, MAS ESSE LIVRO REALMENTE ME AJUDOU, PORQUE SABEM O QUE EU DESCOBRI, EU DESCOBRI QUE ISTO REALMENTE É UMA REALIDADE, SE EU COMEÇAR A FICAR PARA BAIXO, TALVEZ EU ESTEJA CANSADA, COMO ESTAREI CANSADA AO CHEGAR EM CASA, E AMANHÃO VAI ESTAR QUENTE EM SANTO LUZ, O MEU MARIDO VAI JOGAR GOLF E EU FICARÉ EM CASA SOZINHA, EU VOU ESTAR CANSADA, E ISSO NÃO ACONTECE MAIS COM FREQUÊNCIA, MAS SABE EU, PODERIA COMEÇAR A MILKIFICAR, EU DOU TUDO O QUE EU TENHO PARA TODO MUNDO, O QUE ELES FAZEM POR MIM, EU NÃO ESTOU IMUNE A ISSO, O DIABO ME ATACA TAMBÉM, SABE O DIABO VEM ATRÁS DE VOCÊ QUANDO VOCÊ ESTÁ CANSADO MAIS DO QUE EM QUALQUER OUTRO MOMENTO. VOCÊ TEM QUE TER MUITO CUIDADO QUANDO FICA MUITO CANSADO PORQUE VOCÊ FICA FRACO, E ELE VEM CONTRA VOCÊ QUANDO ESTÁ FRACO. E SABE, EU DESCOBRI, E EU SÓ FAÇO ISSO, QUANDO EU COMEÇO A ME SENTIR DESSE JEITO, EU SÓ DIGO ASSIM, AH-AH, DIABO, EU JÁ PASSEI POR ISSO, E EIS O QUE EU TENHO A DIZER. DEUS, EU SOU GRATA POR TER ESSA BELA CASA, EU SOU GRATA POR ESTAR AQUI TOTALMENTE SOZINHA, E ASSIM EU POSSO DESCANSAR SEM NEM ME INCOMODAR. EU SOU GRATA A DEUS PORQUE PUDE PREGAR PARA TODAS AQUELAS PESSOAS NO FIM DE SEMANA. QUER SABER, VOCÊ PODE AFUGENTAR O DIABO APENAS SENDO GRATO. APENAS SENDO GRATO. ём Aplausos. Aplausos.